Ai cara, esse meme aqui é muito engraçado, meu. Cara, eu preciso comprar roupas novas. Esse daqui já tá uma roupa muito desgastada. Olha a blusa, a qualquer momento ela rasga. Eu preciso dar aula de roupas urgentemente. Vamos lá. Vou pegar meu umiro de cavalo chamado Jubileu. É, eu dei um nome pro meu cavalo, chama-se Jubileu. Vamos lá. Cadê? Ah, é pra cá. Jubileu? Jubileu. Ô Jubileu. Tá afim de sair comigo em uma aventura clássica? Ah, eu tenho que abrir o portão, é verdade. Vamos abrir o portão antes de sair com o cachorro. Aqui. Pronto. Agora abre. Aí, bora Jubileu. Vamos lá. Aqui, peraí. Fecha. Aí. Agora abre o outro portão. O portão de segurança. E fecha o portão de segurança. Peraí. Peraí, Jubileu. Eu não mandei tudo indo pra algum lugar ainda não, cara. Pronto. Eu vou naquele novo shopping center que abriu muito longe. Mas vai valer a pena, porque eu vou comprar umas roupinhas para mim. Vamos lá. Vamos lá. Só preciso saber onde é que fica. Meus amigos que moram nessa cidade aqui me disseram que a gente tem que primeiro encontrar a ponte. E se não me engano, a ponte fica pra lá, porque lá fica o mar. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Desculpa aí, moço. Bati nele. Vai, 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 vai. Ok. Agora daqui em diante é achar a ponte. E não é aquela dali, porque aquela dali tá muito óbvia. Vamos lá. Minha deus do céu, não acaba. Ô, meu Deus do céu. Aqui é um negócio de ônibus. Eu preciso encontrar a ponte, velho. Tá, é pra lá, então. Vamos lá. Vai, 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 vai. Andando, andando. Não, não, não. Ai, eu quase morri essa focada ali com o jubileu, velho. Vamos lá. É pra cá a ponte, ó. Let's go. Vamos lá. O que é isso aqui? Ah, é um zoológico. Beleza, beleza, minha gente. Beleza. Tá bom, ok. Certo. Vamos lá. Engraçado que eu vi uns carros assim que são bem miudinhos. Aí tem outros carros que são, ó, o tamanho de uma jaca. Meu Deus do céu. O rinoceronte é o animal mais forte desse mundo. Eu tenho que tomar muito cuidado a próxima vez. Ele tá me seguindo. Ele tá me seguindo. Ferrou. Ferrou. Ele tem que sair avoado com o jubileu agora. Ai, é pra ele me seguir. Ufa. Meu Deus do céu. Eu preciso ir por outro caminho da próxima vez. Olha, um jumentinho. Vamos lá. Vai, 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 vai. Outro. Outro. Outro rinoceronte. Não me segue. Ai. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha os cachorros latindo, velho. Os cachorros que ele tá matando ali, tenho certeza. Meu Deus do céu. Ele tá passando a rua e tá matando os cachorros. Ai, para, eu me segui. Ufa. E essa ponte aqui? Porque se for aí, aí eu vou ficar mais de boa. Eu vou pra, eu vou lá. Vamos lá. Aqui, dobra. Dá uma calibragem aqui total, ó. Vai. Não para de latir cachorro, velho. Não para de latir esse cachorro. Vamos. Daqui em diante é encontrar lá o lugar, hein. Vai, eu tenho que seguir. Vamos, 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 vamos. Ai, meu Deus do céu. Esse shopping center não aparece, velho. É incrível como as cores não aparecem pra mim. Corre, 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 mais fácil do que esse não, né? Vamos lá, pelo menos eu encontrei. Vamos lá. Animais selvagens, hein? Tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. Cadê o controle de animais falando nisso, hein? Vamos, desce, desce, desce. Vira nessa rua, vai lá pro shopping center. Ok, beleza. Vamos lá. Beleza de Creuza. Let's go. Meu Deus do céu, demora demais porque o jubileu é lento, velho. Ele nasceu não querendo andar. Ele saiu da maneira e falou assim, mãe, acho que eu não quero andar pra não andar não. Só que a mãe forçou ele a andar aqui e ele tá andando muito lento. Eu acho que um burro, um burro seria mais rápido do que o nosso querido jubileu. Um burro, é sério, um burro. Vamos lá. Sobe, sobe. Vamos lá. Meu Deus do céu, não chega nunca no lugar. Aê, finalmente. Não tava mais aguentando. Finalmente chegou. Não tava mais... É, fica pulando nesse cavalo aqui, mãe. Toda hora que esse cavalo anda aqui é... Eu, eu, pum, 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 né? Vou entrar com o cavalo. Vou entrar com o cavalo, tô nem aí. Algum bicho pode matar ele, tô nem aí. Jubileu? Fica aí! Fica aí! Ok, agora você tem que achar o lugar de vender roupa. Mas, pelo menos, não é aqui nesse lugar, nesse andar. Vamos subir. Então. Olha, dolinho! Mas eu não tô aqui por isso. Ok. Ahá! Achei! Estas aqui, as minhas roupas. Acho que eu vou nessa azul aqui. Eu gostei dessa cor aqui. Eu vou pegar elas. Oh, joga! Elas caíram no chão. Pega. Aí, peguei. Ok. Aqui. Acho que tá vazio. Opa, moço! E aí? Eu vou dar essa roupa aqui, ó. Uma blusa azul e uma calça azul. Quanto que é? Olha, cada peça é 20 reais. Então, vai dar 40 reais, senhor. Tá bom. Peraí. Toma. Não, peraí. Toma. Uh, Josh. Toma aí. Um, 10 reais. 20, 20, 30, 40. Tá aí. Ae, senhor. Pode levar. Ae, yes. Vamos lá. Chegar em casa eu boto. Vou botar elas aqui no meu inventory. Mas não sei. Minha blusa vai rasgar a qualquer momento. Eu preciso chegar em casa logo. Vamos lá. Jubileu! Jubileu! Ô, jubileu! Cadê você, jubileu? Jubileu? Jubileu! Ah, tá aí você. Eu pensei que eu tinha te perdido, cara. Ah, meu Deus. Tá anotecendo, cara. A gente precisa voltar pra casa. Vamos, jubileu. Let's go, jubileu. Rápido. Rapidex. Rapidex, nós chegamos em casa. Porque eu vi aqui no meu gulgo que tem um caminho mais fácil e mais rápido pra chegar em casa. Vamos lá. Pera aí. Abre a porta porque o cavalo não vai sozinho. Pera aí. Aí. Agora sai. Sai, jubileu. Sai que tá anotecendo, cara. Vamos, 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 vamos. Vambora, cara. Aí, sobe no meu cavalo. Vamos embora. Ai, meu Deus do céu. Eu passei o dia inteiro vindo procurar esse lugar aí. E vou dar uma estrela quando eu chegar em casa. Mentira, eu vou dar cinco estrelas porque esse lugar aí tem um acendimento, ó. Chiquérrimo. Ok, tem um lugar mais rápido pra voltar pra casa que eu vi aqui no meu gulgo, como eu disse lá atrás. Ai, meu Deus do céu. Ela tá ficando de noite. Olha só. O sol já tá se pondo, velho. Passou o dia inteiro aqui. Vamos lá. Ai, o problema dessa ponte é que ela é muito longa. Ai, meu Deus do céu. Vambora, vambora. É pior do que a ponte da minha antiga cidade. A ponte da minha antiga cidade, ela era grande, mas não era tão grande quanto essa. Era ruim, era ruim. Porque a minha cidade antigamente era de pobre. Ai, eu vim pra Rug City pra tentar mudar um pouquinho. Vamos, 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 vamos. Vambora, jubileu. Tá ficando de noite. Rato de noite, na verdade, no caso, né? Ai, finalmente a cidade da ponte. Vamos, 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 vamos. Ai, jubileu. Urso. Urso. Outro urso. O que que é isso, velho? Essa cidade tá cheia de urso. Cadê o controle de animais, como eu disse lá atrás, hein? Pro rinoceronte? Não, pros urso. É, o caminho mais rápido é seguindo esse caminho aqui, que nós chega em casa. Então, vamos, vamos confiar aqui no Google, né? No Google Maps. Vamos lá. No Google Maps, não. No Google Earth. É, 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 é. Não sei falar o nome desse aplicativo. É Google Earth. É Earth, é Earth. Vamos lá. Aqui a igreja, ó. A igreja fica do lado da minha casa. Então, é. Urso. 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 Ai, meu Deus do céu. O animal mais forte do reino animal. Você tá vindo aqui me perseguir agora? Está sim. Está sim. Está sim. Eu tenho que despistá-lo. Ai, despistei o cara. Finalmente. He again in case. Agora eu sei o caminho pra aquele shopping. É bem fácil, bem rápido. Eu que tava sendo burrão. De não saber onde é que ele ficava. Foi, 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 foi. Fechou. Agora eu abri o aqui. Agora eu boto o jubileu aqui dentro. Desce. Fecha a porta. Cara, tu tem uma garagem pra tu mesmo, hein? Tu é um cara de sorte. Ok. Vamos entrar em casa pra botar minha nova roupa. Peraí. Vou pro meu quarto pra ninguém me ver, senhor. Acho que ninguém vai me ver, né? Vamos lá. Aqui. Vamos, 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 vamos. Aqui. Aí. Foi. Agora vamos trocar de roupa. Primeiro eu vou trocar a blusa. E agora, rapidinho, que eu vou trocar a roupa. A coisa aqui. Aí foi. Peraí. Tadam. Minha nova roupa. Está aí. A minha nova roupa. Eu tô muito bonita assim com essa roupa. Olha só. Bonitaço. Mas então é isso, galera. Chegamos a um fim de mais um episódio de Vida Moderna. Como vocês viram, tive as probleminhas aí com os animais selvagens. Principalmente com os rinocerontes, que aparecem do nada. Apareceu do outro na mesma hora. Vocês viram lá. É por isso que eu tava fugindo deles. Porque eles são os animais mais fortes que tem aqui no jogo, que eu vi. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe de lá, se inscreve, compartilha. E até o próximo vídeo de Vida Moderna. Tchau, pessoal.